Flamengo tem oito desfalques confirmados para o próximo jogo contra o Internacional pelo Brasileirão. Essas e outras notícias você confere aqui e agora no canal Ligados no Fla. Mas antes, já chega se inscrevendo porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Dá essa moral, não custa nada, se inscreva, deixa o like e ative as notificações. E o Flamengo vai ter oito desfalques contra o Internacional na próxima quarta-feira em partida atrasada pelo Brasileirão. Partida da 17ª rodada, galera. O Flamengo vai ter oito ausências. Então, além de seis desfalques por motivo de lesão, como é o caso do Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, Vinha, Carlinhos e Dela Cruz, também não poderemos contar com o Léo Pereira e a Rascaíta que receberam o terceiro cartão amarelo contra o Juventude. Então, são oito desfalques contra o Internacional, um duelo muito importante na disputa pelo G4. Isso porque o Flamengo atualmente na quarta colocação tem 54 pontos, enquanto o Inter tem 52, dois pontos atrás. Então, é um jogo muito importante, onde o Flamengo precisa vencer, mesmo fora de casa, mesmo no Beira Rio, para poder permanecer no G4, para garantir vaga direta na próxima Libertadores. Então, o Flamengo, com oito desfalques contra o Inter, vai enfrentar o time gaúcho com oito desfalques e, para o lugar do Léo Pereira e a Rascaíta, que vão cumprir suspensão automática, Felipe Luiz deve usar Fabrício Bruno e Alcaraz. E quem deve voltar é o Bruno Henrique e o Pulgar, que cumpriram suspensão automática contra o Juventude, beleza? Então, essa semana vai ser muito importante de preparação, vai ser uma semana de preparação para dois confrontos importantes, primeiramente contra o Inter Nacional, quarta-feira, e depois contra o Atlético Mineiro, no domingo, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Então, vai ser uma semana de preparação muito importante para esses dois duelos, só que, primeiramente, contra o Inter, na quarta-feira, valendo ali a manutenção no G4, pessoal. Então, o Flamengo enfrenta o Inter com oito desfalques, beleza? Se inscreva no canal, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Se inscreva, deixa o like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E, para mais notícias do Flamengo, acesse o nosso site ligadosnofla.com.br. Valeu, tamo junto e saudações!